André. Oi. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui no podcast. Tá bom. É um vídeo que me pediram pra fazer. Nos comentários, não foi? É. Alguns comentários pedindo pra fazer esse vídeo. Você me perguntou, filho, o que que é isso aqui? É, eu achei assim, o que que é isso de 50 fatos sobre mim? Então hoje o vídeo vai ser o que, mãe? 50 fatos sobre mim. 50 fatos sobre Rosana Macramê. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da pessoa mais maravilhosa que eu conheço, Rosana Macramê. Também conhecida como minha mãe. Ai, que lindo. Vamos lá. 50 fatos. Pra quem não sabe o que é 50 fatos sobre mim, é uma tag que várias pessoas fazem esse vídeo contando 50 curiosidades, 50 assuntos curiosos e coisas sobre a sua vida. Então eu quero saber qual que é o primeiro fato sobre Rosana Macramê e eu quero ver se algum eu não vou saber. Alguns você não vai saber. Eu não tô sabendo, não vi a lista. Não. O primeiro fato é que eu nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e nasci de parto normal. Nasci de parto normal, tá aí. Quase matei minha mãe. Foram mais de 12 horas de trabalho de parto. Ô, louco. É. Mamãe fala que foi difícil. Mas com todo o respeito, já tinha cesariana? Tô falando numa boa medida. Já tinha cesariana, seu bobo. Não sou tão velha assim, né? Sei lá, sei. Anos de 60. Então, mas o negócio era natural, né? O parto natural era incentivado. 12 horas de parto. Ah, eu acho que foi isso ou mais. Mamãe entrou em trabalho de parto e ficou difícil lá. Mas enfim, nasci. Nasceu bem, nasceu bem. Nasci. Tá. O segundo fato é que eu sou a irmã mais velha de três irmãos homens. São quatro filhos. Somos quatro filhos. Três homens. Três homens. E a mais velha. E eu sou a mais velha. E mais linda. E mais linda de todas. Ai, pois é. Depois, terceiro fato. Isso não é nada legal. Eu tive crise de bronquite. Horrorosas crises. Eu tive crises. Não foi crise. Crises de bronquites horrorosas. Até os meus 15 anos. Deu uma melhorada depois da adolescência? Sim, sim. Depois da adolescência. Eu fiz vários, vários, vários tratamentos, né? E tomava tudo que era xarope. Papai chegava com umas garrafadas, uns negócios. Simpatia. Ah, um monte de coisa. Um monte de coisa. E difícil. Homeopatia. Homeopatia foi a última tentativa. Eu não vou nem falar a minha opinião sobre homeopatia. Não ri da homeopatia. Você não fica embolada. Eu não tô rindo. Não ri porque foi quando eu melhorei, tá? Tá bom. E aí, depois dos 15 anos, as crises foram espaçando. E graças a Deus. Hoje você já não tem mais crise. Hoje não. De vez em quando a bronquite bate na porta assim. O gatinho cheia aqui dentro. Mas é bem raro. Não, não, não. É bem raro. Hoje, só se eu procurar pelo gatinho. Tipo, se eu for... Num lugar muito empoeirado. Num lugar muito empoeirado. Se eu for mexer com tinta, mexer com verniz, com coisa assim. Ah, mas aí também você já se conhece, né? Então eu já me conheço, já não vou lá. O que mais? Número quatro. Eu sempre gostei de MPB. De música popular brasileira. Sempre, sempre. Desde nova, desde adolescente, eu curtia Milton Nascimento, Beto Guedes, Ivan Lins. Era minha paixão, Ivan Lins. De quem você puxou essas coisas? Rapaz, olha, meu pai gostava de música, mas meu pai gostava de... Meu pai era muito eclético. Meu pai gostava de samba, meu pai gostava de Nat King Cole, meu pai gostava, sabe, de músicas diferentes, mas meu pai gostava de música. Ele sempre comprav... Ouvia essa música no seu carro. Ele ouvia música. Ele gostava de Roberto Carlos. Todo ano ele comprava o disco do Roberto Carlos no final do ano. Então, eu cresci gostando de música e amando a música popular brasileira e ouvindo esses grandes compositores que depois eu pude apresentar. Tive o prazer de apresentar pra vocês. E muito dessas coisas a gente traz até hoje. Vocês absorveram e a gente ouve. Ouve terminar esse vídeo cantando Roberto Carlos. E? Aguarde, aguarde, que o vídeo vai terminar musical. Tá bom. Ó, cinco. Cinco, mas tem um oito no meio. É engraçado, né? Porque olha só, eu tive oito pneumonia na vida. Que isso, Susana? Sério, sério, sério. Isso eu não sabia, não. É, eu tive... Eu falei que algumas coisas você não ia saber. Eu tive oito pneumonia. Oito vezes eu tive pneumonia. E a última foi bem, bem braba. E... É por causa da bronquite. Mas isso era você sempre... Todas foram com você nova. Sim, eu novinha, fase de... Criança, assim, de dez anos pra frente, adolescência... Gente, pneumonia. Pneumonia braba. Pneumonia braba. A última, o médico queria me internar. Eu já tinha lá uns 15 anos, por aí, 14, 15 anos. Eu me lembro muito disso. E eu ficava muito mal. Porque a bronquite deixava a gente com o pulmão muito congestionado. E aí, daquilo ali, virava pneumonia rapidinho. Então, eu tive oito pneumonia. Espero que o próximo fato seja mais... Bomzinho. Ah, o próximo fato você vai achar engraçado. E, assim, eu tenho até saudade disso. Eu fui muito magrela. Eu já vi as fotos. Eu fui muito magrela até os 30 anos. Até os 30 anos. Assim, magrela, magrela, de todo mundo se incomodar. Essa menina não come. Realmente, eu não comia muito, não. Eu era chatinha pra comer. E eu era muito magrela. Muito magrela. E as pessoas se incomodavam. Essa menina é muito magra. Essa menina não come. Essa menina... Então, foi a vida inteira. Eu fui muito magrela. Até os 30 anos. Isso aí eu não peguei, né? Aí, hoje eu sou essa fofura que você tá vendo. Isso aí eu não puxei na genética. Hoje eu sou essa fofura aqui. Não, puxou quando você era magrinho, quando você era pequenininho. Ah, mas eu não tenho nem 30 e já tô assim. Quando você era pequenininho, você só tinha orelha e costelinha. É verdade. E dava pra contar, acho que o Estelinha era bem pequenininho, porque era ruimzinho de comer também. Vai, próximo. Então. O próximo é legal. É... Fala o número, fala o número. Sete, 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 sete. Eu sempre, sempre, sempre amei cinema. Sempre amei cinema. E você ia? Tinha esse hábito? Tinha, tinha. Papai levava a gente no cinema, quando a gente era pequeno. Ai, me lembro que a gente foi ver se a minha cama voasse, se meu fusca falasse. Olha isso, Herbie. O que mais? Sério. Ah, e os filmes da Disney, assim, Branca de Neve. Papai levava a gente. Qual foi o primeiro filme que você viu no cinema? Que eu me lembro, que eu me lembro, eu acho que foi esse do Fusquinha. Se meu fusca falasse. Herbie? Herbie. Eu acho que foi, que eu me lembro, assim. Pode ter sido outro, mas... Então. E aí, papai levava a gente no cinema. E eu sempre amei ver filmes, né? E ir ao cinema. E depois eu já ia, né? Depois adolescente, eu já ia sozinha. Então, me lembro de filmes, assim. Ah, do John Travolta, na adolescência, né? Greasy, nos tempos da Brilhantina. Muito legal. Então, assim, eu tenho... Eu gosto de cinema. E até hoje, você sabe que eu amo filme. A gente vê muito filme. Tanto em casa, agora, mas em casa, né? E, às vezes, a gente busca os filmes que você gostava muito pra assistir, né? Então. Quando a gente assistiu do Tom Cruise. Como é que é? Do avião? Ah, Top Gun. Top Gun. Caraca, muito maneiro. Eu nem sabia desse filme. Que eu falei que a gente tinha que ver. Que filme é esse Top Gun? Minha mãe fala o tempo todo. Isso. A gente foi ver. Maravilhoso. Bozão, bozão. Exatamente. Então, assim, eu sempre amei cinema, tá? Tá bom. Oito. Desde pequena, eu queria ser professora. Não brinca. Sim, eu me lembro, desde criança, eu me lembro que eu pegava minhas bonecas, colocava sentadinha e eu tinha um quadrinho negro, pequenininho, que o papai comprou pra mim e eu brincava de ser professora. Eu dava aula. É. Ah, que bonitinho, mano. Era, eu brincava disso. Só não era aula de macravê ainda, né? Ah, não. Eu nem sabia que eu ia conhecer macravê na vida. Nem sabia que existia esse negócio. Nem sabia, mas eu gostava de dar aula. Nove. Olha, eu nunca gostei de tomar leite. Nunca gostei de tomar leite. O cheiro do leite me enjoava. Nunca gostei de tomar leite, mas amo o queijo Minas. Derivados, derivados são... Ok. Os derivados podem... Só o leite puro. Vem que eu gosto, né? Mas o leite puro, não gosto. Dez. Eu comecei a trabalhar com 16 anos na secretaria da escola, onde eu ainda estudava. Na secretaria do Clarenance? Do Clarenance. Sim. Sim. Eu comecei a trabalhar. Eles precisavam de uma pessoa que soubesse datilografia. Datilografia. Olha. Tá se entregando. É. E eu tô me entregando, né? E aí você fazia datilografia pra registrar as informações dos alunos? É. Eu tinha feito um curso de datilografia, né? Que naquela época era o top, né? E aí eu fiz o curso e precisava de uma pessoa pra datilografar os diplomas e os documentos. Aí você ficou de aprendiz lá. E aí eu fiquei trabalhando lá um tempo, né? Eu estudava na escola, já terminando quase o segundo grau e tava lá trabalhando na secretaria da escola. Tá. Onze. Minha letra é igual à letra da minha mãe. Assustadoramente igual. Mas assustadoramente igual de... Às vezes... A gente sempre teve mania de colocar bilhete na geladeira, né? Confundia de quem era a geladeira. E aí mamãe deixava os bilhetes ou então eu escrevia alguma coisa e eu falava assim... Ué, mas por que que minha mãe escreveu isso aqui? Não, mas fui eu que escrevi. Aí era louco, porque assim, a letra é igualzinha da minha mãe. Tá. Doze. Eu entrei na faculdade com 23 anos pra fazer artes. Pra fazer educação artística com habilitação em artes plásticas. Treze. Eu amo criança. Sempre amou, né, mãe? Sempre amei criança. Amo, não aguento ver. Não pode ver a criança que já começa a conversar. E as crianças gostam de mim também, né? Você é um imã de criança. É, tem um melzinho assim que as crianças olham pra mim e eu tenho... Você é profissional. Eu consigo fazer uma criança parar de chorar. É um negócio gostoso. Você é meio supernânime. Eu amo, amo criança, tá? Quatorze. Eu sou extremamente alérgica. Somos, né? Quer dizer, eu tenho uma alergia respiratória. Então vem aí, rinite, bronquite, faringite. Todas as ITs aqui dessa área, eu tenho, né? Quinze. Eu sempre gostei de artes em geral. De artes. De pintura. De museu, assim. De museu, de teatro, de cinema, de... Ai, tudo que envolvia as artes. Sempre te encantou. Sempre me encantou. Eu sempre gostei. Dezesseis. Eu adoro Natal. Ah, é seu... Eu adoro Natal. O feriado preferido. Sim, sim. Dos feriados, assim. O Natal tem lembranças gostosas. Quando a gente era pequena, demorava tanto pra chegar o Natal. E aí, quando chegava o Natal, ai, era tão mágico, assim. Natal é mágico. Natal é mágico. E é gostoso, porque a gente reúne a família, come comida gostosa. Tem umas comidas que tem gosto de Natal, tem cheiro de Natal. Então, eu adoro o Natal. Muito bom. Dezessete. Eu comecei a dar aulas com dezoito anos. Então, da teolografia até ser professora, foram dois anos. Foram dois anos que eu tava lá terminando o segundo grau. E aí, assim que eu terminei, tipo, eu terminei em dezembro, em fevereiro eu já comecei a dar aula. Já tava na sala de aula. Já. Dezoito. E esse aí, esse é engraçado. Porque, assim, ó. Desde pequena, eu amo doce de leite. Mas é aquele doce de leite que faz com a lata de leite condensado? Sei bem, sei bem. Sabe? Pois é. Eu amo aquele doce de leite. E por causa disso, eu já levei uma surra. Ah, o que que... Eu acho que a única surra que eu levei na minha vida foi por causa do doce de leite. O que aconteceu? Ah, foi porque eu, como mais velha, né? Eu meio que dominava a lata de leite condensado ali. Claro, né? Né? E aí, Henrique, meu irmão, que vem depois de mim, né? Dos três, eu mais velho. Ele queria pegar a lata da minha mão. Tava brigando comigo, queria pegar a lata da minha mão. Aí, aí, o que que eu fiz? Fui lá na estante, onde ficava, a estante da sala. E coloquei numa prateleira mais alta a lata. Pra ele não pegar. Pra ele não alcançar. Isso. E aí, ele ficou pulando, e pulando, e pulando. E ele pulava e botava a mão na prateleira. Pulava e botava a mão na prateleira. Uma hora, ele se pendurou na prateleira. E aí, a estante veio por cima dele e quebrou a televisão. E aí, quando o papai chegou, nós dois levamos uma surra de cinto. Ah. É, foi a primeira vez que eu levei surra na minha vida. A primeira e única vez. Ah, que bom. Eu me lembro da gente sentado de castigo. Que bom que não teve nenhuma mais. É. Com a marca do cinto na perna. Me lembro que você nunca me deu surra, mas mesmo eu quebrando televisão. Mentira, eu nunca quebrei televisão. Não, você não quebrei televisão, mas foi. Tudo por causa de uma lata de lixo condensado. Dezenove. Eu me batizei com onze anos, lá na igreja batista de São Gonçalo. Explica o que é batismo para quem não é cristão. Então, quando a gente aceita Jesus, né? Daí a gente se batiza. Que o batismo é uma marca. Uma confissão pública ali. É, você mostra para todo mundo que você está aceitando a Cristo como salvador. Que você morre para a vida velha, antiga e você nasce para a vida nova com Jesus. Então, eu me batizei com onze anos lá na primeira igreja batista em São Gonçalo. Tá, vinte. Ah, eu aprendi a tocar piano. Você tocava piano, mãe, olha só. Hoje eu não toco mais. A gente vai dar um jeito nisso, eu vou comprar um piano para você. Mas eu aprendi a tocar piano, eu fiz aulas e aulas e aulas e aulas de piano. Aulas bem... Eu acho que eu não fui à frente, porque eram aulas muito tradicionais. E eu já gostava muito de MPB. E o conservatório era muito tradicional. As professoras não admitiam uma... Você colocar... Tocar MPB. Você tinha que tocar só os clássicos. Era bastante rígido. Tá bom. Vinte e um. Meu pai me ensinou a dirigir quando eu fiz 18 anos. Foi ele que me ensinou a dirigir, me incentivou e me levou para tirar a carteira. E desde que eu me conheço por gente, você dirige aí por tudo que é canto. Sim. Amo dirigir. Vinte e dois. Eu sou igual à minha tia. Igual à minha tia. A irmã do meu pai. Parecida. É igual, não? Ai, bem parecida. Bem parecidinha, né? E... Vinte e três. A minha sobrinha... É igualzinha a você. É igualzinha a mim. Parece muito. Então a história se repetiu. É interessante, né? Tá bom. Vinte e quatro. Essa você vai brigar comigo. Porque eu ruí a minha unha a minha vida inteira. Minha mãe tem um problema com ruir a unha. Não, agora eu não ruo mais, não. Não, às vezes só. Não, agora eu não estou mais ruendo, não. Hoje você está na maior época sem ruir a unha, né? É, a maior época da minha vida sem ruir a unha foi agora, depois que eu descobri o macramê. O macramê está me ajudando e eu não estou ruendo a unha. É verdade, né? Não é? Nunca eu tinha feito essa relação. Depois do macramê eu não ruí mais unha, não. Mas eu ruí... Era um problema muito sério. É, desde pequena, desde novinha. Desde criança eu me lembro sempre. Papai botava pimenta, mas não adiantava nada. Eu ruí assim mesmo. Mas tá bom. Vinte e cinco. Meus dentinhos de leite não caíam. Eu tinha que ir no dentista para tirar o dente de leite. Isso aí eu puxei também. Então isso foi meio traumático, não era meio traumático? Era. Porque nenhum dente caía, tinha que ir no dentista para tirar. E aí o que que acontecia? Além de não cair, os outros definitivos nasciam por cima. Então foi ficando bem trepadinho assim, meus dentinhos ficaram muito feios. Agora já está tudo certinho. É, então, vinte e seis. Com quinze anos eu coloquei um aparelho para resolver isso. Resolvido. Porque eu tive que ir tirando os dentes no dentista, porque o dente não caía. E como os outros dentes nasceram trepados em lugares errados... Acertou. Eu acertei. Com o aparelhinho. Dentário. E fiquei dos quinze aos dezenove. Aos... Com o aparelho. Socorro. Que olha, nem por sombra é esse aparelho que vocês usam hoje. Esse que vocês usam hoje é chuchu beleza. Era aquele freio de burro? Era. Era o extraoral. E não tinha esses brackets bonitinhos que vocês colocam hoje em dia. Coloridinho. Coloridinho, de borrachinha. Não. Eram arames. O bracket era arame. Então aquilo feria um bocado a boca. Era bastante ruim. Vinte e sete. Você não vai acreditar. Mas eu sempre fui tímida. Agora eu não sou mais não. Mas vai ser ela. Tá. Vinte e oito. Eu sempre quis ser mãe. É mãe? Sempre. Sempre soube tímida. Sempre sonhei em ser mãe. Que ia ser uma boa mãe. Não sabia que ia ser uma boa mãe. Eu já te adianto o que você é. Mas eu sonhava em ser mãe. Vinte e nove. Essa você vai rir. Eu fui pegar piolho a primeira vez. Eu peguei piolho a primeira vez na minha vida. Quando eu comecei a dar aula. Ah, dos alunos. Pegou dos alunos. Peguei dos alunos. Não pegou quando era criança? Não. Não. Meus irmãos pegavam muito piolho. Mas eu não pegava. Não sei. Tipo de sangue. Não sei. Acho que o piolho não gostava de mim, não. Mas quando eu comecei a trabalhar com criança. É, muito piolho. Pegava muita criança no colo e tal. Peguei piolho. Peguei piolho. Peguei piolho. Trinta. Eu casei com vinte e sete anos. E casei de manhã. De manhã cedo. Ah, essa você vai gostar. Trinta e um. Eu já fiz decoração de festa infantil e artesanato pra vender. Artesanato eu não sabia. Sim. Decoração de festa eu sabia que você fazia com uma amiga, né? Isso. Ou os painéis do fundo. Numa época que nem existia essa coisa de painel nada. A gente começou a fazer isso. Que artesanato você fazia? Ah, eu fazia necessaire. Eu fazia jogo americano. Eu fazia mochilinha de criança. Mochila? Mochila. Que maneiro, mano. Eu costurava e fazia bonitinho, forradinha. Era fofo. E agora? Agora eu faço macramê. Trinta e dois. Eu fui mãe com trinta anos. E depois com trinta e dois. Trinta e três. Eu sou uma tia muito coruja. É mesmo. Eu amo meus sobrinhos. Todos os sobrinhos. Todos, todos eles. Amo. Trinta e quatro. Eu adoro dirigir. A gente deu um spoiler desse aí lá no outro. É, eu adoro dirigir. Trinta e cinco. Eu odeio, odeio tomar remédio. Você sabe disso. Eu sei que você evita. Para tomar um remédio é ruim e difícil. É, eu sou meio resistente. É, eu sei. Agora, trinta e seis. Eu amo pizza e chocolate. Nossa. E pizza de chocolate? Você sabe que pizza de chocolate eu não ligo muito? Que isso. Eu gosto da pizza de banana. Do bip, bip. Tá bom. Trinta e sete. Você sabia que eu gerei gêmeos? Claro que você sabia. Eu gerei gêmeos. Mas eu perdi um. Mas o outro ficou. Essa é brava, hein? Ah, você ficou. Eu ia ser gêmeo. Sim, ia ter outra criança. Que doideira, né? Ia ter outra criança. Mas fiquei só eu. Mas ficou você. Graças a Deus, ficou você. Tá. Trinta e oito. Eu amo ficar em casa e cuidar das minhas plantas. Trinta e nove. Eu adoro cozinhar. E gosto mais ainda de comer. Dá pra notar, né? E é muito boa cozinheira, por sinal. Sou boa cozinheira? Muito boa. Tá bom. Quarenta. Eu tenho uma música pra cada ocasião? Sempre. Caraca, minha mãe é rainha de quando acontece alguma coisa e minha mãe canta a música da Eu tenho uma música pra aquela coisa, não é? É. Eu gosto disso. Por isso que hoje a gente vai terminar esse episódio cantando uma música. Você se estimou isso? E eu quero ver quem sabe qual música a gente vai cantar. Do Rei Roberto. Ih! É. Então você tirou isso, garoto? Ah, eu tô falando. Tá. Quarenta e um. Eu adoro, adoro ajudar as pessoas. Eu acho que eu nasci pra isso. É verdade. Quarenta e dois. Meu marido foi o meu príncipe encantado. Pô, ele era o cara, né? Era um príncipe, não era? Era um príncipe encantado. Não é à toa que eu tô pensando. Pois é. Tô brincando. Quarenta e três. Essa muita gente não vai acreditar. Mas eu nunca pintei meu cabelo. Você sabe que é verdade. Eu sei. Nunca pintei meu cabelo. Será que vai mudar isso aí, mãe? Vamos jogar um rosa, um... Quem sabe, né? Um laranja, um poiva. Fazer uma californiana aqui. Quarenta e quatro. Você sabia que eu já trabalhei numa galeria de arte? Mentira. Essa, acho que é a primeira que eu não sabia mesmo. É. Eu já trabalhei numa galeria de arte, no Sesc. Foi muito legal. Uma experiência muito legal. Foi muito legal. Foi na época que eu tava na faculdade, terminando a faculdade. E aí eu consegui esse emprego. Foi muito legal. Muito legal. Demais. Muito legal. Quarenta e cinco. Essa você sabe. Essa é... É engraçada, mas não é engraçada. Eu já caí de cara na rua. Ah, essa foi recente, gente. Foi ano passado? Foi ano passado. Perto do Natal. O sapato agarrou no chão. Eu voei e fui puxa. Fui vontade na cara. Achei que tinha quebrado o nariz, mas não quebrou não. Quebrei a cara, mas não quebrou. Não, fiquei com o nariz desse tamanho, né? Mas foi tudo bem. Ah, quarenta e seis. Eu adoro acupuntura e pilates. Nossa, acupuntura e pilates mudou... Mudou a minha vida. A sua vida, né? Mudou a minha vida. Você é uma mulher... Existe a Rosana pré-pilates. É verdade. RPG e acupuntura. Acupuntura. E uma mulher pós... Acupuntura e pilates. Eu adoro. Tá. Quarenta e sete. Eu amo meus filhos e minha família. Ah, eu também te amo. Quarenta e oito. Eu aprendi a viver um dia de cada vez. Ah, não me preocupo muito com amanhã, depois de amanhã, ano que vem. Como é que vai ser ano que vem? Não sei. Eu vivo hoje. Você aprendeu? Aprendi a viver um dia de cada vez. Isso é muito legal. Basta cada dia ser um mal. É isso aí. Quarenta e nove. Eu não gosto de roupa apertada. De apertada... Sou contra. Eu acredito em roupas confortáveis. Ah, em roupa confortável. Amém, amém. É. De apertada basta a vida. Outra coisa que podia ser mais aceita pela sociedade. Roupa amassada, gente. Quem que inventou que o certo é roupa passada? Que tem que passar roupa passada. Bobagem, isso. Que bobagem. É roupinha amassada, né? Agora, cinquenta, pra encerrar maravilhosamente, eu amo viajar. Ai, que saudade do Mickey, que saudade da Disney, que saudade de viajar. Olha, me conta disso, Diti, assim. Durante toda a sua vida, acho que você não viajou o tanto que você viajou nos últimos três anos, né? Não. Não mesmo. Não mesmo. Você meio que descobriu essa parada muito mais recentemente. Só... É. E a gente fez umas viagens muito maravilhosas, alguns dos momentos mais felizes que a gente já viveu. É verdade, é verdade. Fizemos viagens maravilhosas mesmo. Muito bom. E, assim, pra mim, eu hoje quero viajar. As pessoas me perguntam, qual o seu sonho? Você tem algum sonho ainda que queira realizar? Aham. Quero viajar. Quero ir a Paris. Quero conhecer lugares, conhecer culturas, sabe? Conhecer gente nova, conhecer artes novas. Ver macramê de outro lugar do mundo. Ai, adoro, adoro viajar. Imagina os vídeos de você fazendo macramê pelo mundo. Uau. Espera só essa pandemia acabar. Uau. Ó, como prometido, a gente vai cantar uma música agora. Gente, eu não tô sabendo disso não, tá? É, mãe. A gente vai cantar porque tem tudo a ver. Aham. Tem tudo a ver. Aham. Qual música, você que é mulher que sabe as músicas do momento, qual a música do rei que vai definir o final desse vídeo? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. E depois, depois. Se chorei ou se sorri. Vai, mãe. O importante é que emoções eu vivi. Aê, mamãe. Que legal. Acabou. Acabou. Ah, que lindo, né? Pronto. Tchau, tchau